Olá pessoal, meu nome é Neas Dias. Eu venho hoje falar um pouco sobre como configurar corretamente o seu computador, notebook etc. Hoje vou estar falando nesse vídeo sobre como configurar corretamente o seu sistema de proteção do computador. O sistema de proteção do computador é uma das partes mais importantes da configuração do sistema, porque é através dele que você evita que vírus invadam o seu computador e danifiquem todo o seu sistema e impede também que hackers através da internet possam acessar suas senhas de redes sociais ou de contas bancárias e assim trazer transtorno e sofrimento da sua vida. E é muito simples e fácil fazer a configuração do sistema de proteção. E eu vou estar ensinando aqui em vários vídeos como fazer essa configuração. Hoje, nessa primeira aula, eu vou estar falando como configurar o antivírus do computador, que faz parte do sistema de proteção do sistema. Só formatar o computador e não configurar não adianta. Só formatar e não configurar é como dirigir o carro com as peças todas soltas. Com certeza você não irá muito longe. O carro vai quebrar. E o computador da mesma forma. Se você só formatar e não configurar, você não irá muito longe. O seu computador vai quebrar. Ou por vírus ou por hackers. E trazer muito sofrimento e transtorno para a sua vida. E é simples. E é fácil. Você pode configurar aí mesmo o conforto do celular junto da sua família. Bem, você precisa acessar primeiramente o painel de controle. Aqui tem esse atalho aqui do painel de controle que eu criei. Isso aqui são ícones. O que são ícones? O que são essas figuras aqui? Que representam programas e aplicativos nos quais eu utilizo no meu dia a dia. E para facilitar a minha vida, facilitar o meu trabalho, eu faço esses atalhos aqui na minha área de trabalho. Isso facilita muito. Eu vou estar explicando como criar atalho na área de trabalho em outro vídeo. Vocês vão acompanhando aí meus vídeos e dando um joinha para nós aí. Compartilhando, associando. A gente vai ficar muito agradecido. E vão poder ter mais condição de poder passar mais informações para vocês. Beleza. Vamos lá então. Vamos acessar o painel de controle. Aqui, dá dois cliquinhos. Já abre o painel de controle. E o primeiro passo é configurar o antiviso. Vocês percebem aqui que tem muitas ferramentas. Onde que faz? Os ajustes das configurações do computador. Vocês percebem aqui que eu tenho algumas ferramentas do Windows 7 e tal. E do Windows 8 também. Do Windows 10. É porque eu gosto muito do Windows 10, do Windows 8 e do Windows 7. E por isso eu tenho sempre muitas ferramentas dos três. Beleza. O nosso antivírus aqui, com o meu sistema operacional desse computador, é o Windows 10. O Windows operacional aqui dentro, o antivírus operacional dentro do Windows 10, é o Windows Defender. Quem tem o Windows 8 ou o Windows 10, já está muito familiarizado com esse antivírus. Quem tem o Windows 7, não conhece ainda esse antivírus. Mas nem tristeza não. Para quem tem o Windows 7, a Microsoft disponibiliza o antivírus original para quem tem o sistema operacional Windows 7. Eu vou falar o nome aí, você vai, acessa o site oficial da Microsoft e faça o download para o computador de vocês. Eu vou estar explicando isso também, essa parte aí, para quem tem o Windows 7. Mais detalhadamente, em outro vídeo. Agora, porém, eu vou dar algumas explicações básicas. E depois, mais adiante, vocês já continuam acessando meus vídeos e vocês vão ver mais informações a respeito. E tal. Então, vamos lá. Quem tem o Windows 7, e tal, e não tem o antivírus original, tem aquele antivírus que vem, é mandado pelo fabricante do computador. E eu não sei dizer qual que é o antivírus que está no seu computador, porque, como tem muitas marcas, tipo, tem muitas marcas, muitas mesmo, de fabricante do computador. Então, tem Lenovo, tem Sony, Toshiba, e muitas outras, tal. Muitas marcas, muitas empresas. Então, o canal 1 coloca o antivírus que melhor é para eles, né, eu acho. Mas, o seu sistema operacional por Windows, a Microsoft oferece o antivírus original para o sistema. Beleza. E para você que tem o Windows 7, o seu antivírus original é o Microsoft Security Essential. Vou repetir. É o Microsoft Security Essential. Você entra no site www.microsoft.com.br, acessa lá, encontra o antivírus chamado Microsoft Security Essential, faça o download. E, antes de executar esse antivírus, você vem nessa ferramenta chamada Programas e Recursos, visualiza qual o antivírus que está em operação no seu computador. Isso, para quem opera com o sistema Windows 7, faça a desistalação, clica nele, faça a desistalação do antivírus, e depois vem, após totalmente desinstalar o antivírus, você vai e executa o antivírus que você abaixou do site oficial da Microsoft. Você não pode abaixar de um site que não seja o original da Microsoft, tipo, baixa aqui ou em outro site qualquer, porque senão você vai continuar trazendo problemas e sofrimentos da sua vida. Você tem que baixar diretamente do site oficial, que o programa será o original. E é gratuito. E o download é rápido. Perfeito. Após executar o antivírus que você baixou, você vem e faz a configuração. O nosso aqui do Windows 8 e 10 é o Windows Defender. Vamos abrir. Dá dois cliquinhos. Eu vou fechar aqui o meu painel de controle do iPhone, para facilitar um pouco mais. Vocês vão perceber, tanto você que acabou de instalar o Microsoft Security, e você que tem o Windows Defender, que a aparência dos dois é muito semelhante. Muitas coisas e tal. E precisamos fazer as configurações antes de atualizar, antes de fazer um exame para ver se tem algum vírus no computador. A gente precisa fazer as configurações. Para quem tem o Windows Defender, que é o meu aqui, que é o meu sistema operacional, é o Windows 10, as configurações é feita aqui, nessa roda. Você clica aqui e vai abrir lá a página onde tem as configurações, e lá você faz as configurações necessárias. Para quem tem o Windows 7, fica numa barrinha dessa aqui. Vai estar lá escrito configurações, onde tiver configurações, você vai, clica lá e faz a barrinha. Beleza. Vamos ver as configurações? Depois nós voltamos para cá. Vou fechar aqui, porque eu já abri aqui as configurações. Para quem tem o Windows Defender, o Windows Microsoft Security também, tem essa proteção real, você protege ela. Aqui para proteger. Ativa. É proteção em tempo real. Aqui, o Windows Defender tem essa proteção baseada em nuvens, que ativa também. Beleza. Quem tem o Windows 7, ou o antivírus Microsoft Security Essential, você tem que clicar na opção configuração avançada, porque vai estar na proteção básica, você coloca na avançada, e vai lá tudo que você coloca nas mais avançadas possíveis. Beleza. Após fazer isso, você volta com o seu antivírus. Você volta com o antivírus, nós vamos fazer, então, a primeira atualização do antivírus. Tanto você que tem o Microsoft Security Essential, o Windows 7, tanto você que tem o Windows Defender, o Windows 8 ou o Windows 10. Você clica aqui, nesse ícone. O meu está atualizado, eu venho aqui, definições de vírus, Spyware, atualizadas. É eu. Mas, tudo bem. Você que não tem, e não está atualizado, acabou de baixar, você clica aqui, né? Eu cliquei. Vem cá, clica aqui. Eu vou clicar para vocês verem o que acontece. Já começa a fazer atualização da internet. Ou seja, está atualizando as versões de antivírus. É que o seu computador fica cada vez mais protegido. E é preciso deixar o antivírus sempre, sempre, se você for navegar na internet, sempre, sempre atualizado. Essa atualização acontece automaticamente também. Ela é automática. Você vai lá, nas configurações, para quem tem o Windows 7, ou o Windows 7 e tal. Vocês vão ver lá, tem uma opção lá, de colocar automática. Então, beleza. Você coloca automática. O Windows Defender também tem essa opção. Depois eu vou mostrar em outra parte. Beleza? Voltamos aqui, enquanto faz a atualização. Já está atualizado. Isso aí só vai ser para demonstração mesmo. Então, agora aqui, você vai ver se tem algum vírus no seu computador. Tem aqui, ó. Opção rápido, né? O exame rápido. Tem o exame completo e o exame personalizado. Você escolhe qualquer um. O exame... É rápido? É rápido, é simples. Passa algumas partes, só as partes maiores. E o exame completo é o mais indicado, o mais essencial. E vai ver tudo, cada detalhe. O personalizado é algum aplicativo que você quer ver. Vamos abrir aqui para vocês verem. Tipo aqui. Você escolhe, né? Alguma coisa que você quer ver. Vamos ver aqui. Tipo, abrir um programa e tal. Vamos voltar aqui. Tipo, vou abrir aqui um programa. Deixa eu ver se o negócio está claro aqui. Esse programa está claro. Você clica. Ele vai fazer uma leitura simples, né? E tal. Aí, ó. Verificação concluída. Tem 22 itens. Nenhuma ameaça foi detectada no computador durante o exame. Essa, você fez a verificação só daquele item. A completa faz de todos. Aí você clica onde você quiser, coloca para verificar. Lembrando que, quando você faz uma verificação de vírus, a velocidade do seu processador, para você navegar, você ver algum problema, vai diminuir um pouco. Porque ele está verificando. O seu processador está usando, né? O seu sistema para verificar. Então, diminui a velocidade. Mas não impede, não. Você pode navegar direitinho na internet e tal. O seu produto preferido. Aí você fica um pouquinho lindo e tal. Você percebe que é porque você está fazendo a sua vistoria no seu computador com o seu antivíduo. Depois que terminar, vai aparecer aqui a quantidade, né? E tal. Aqui foi... Vocês viram que eu fiz uma personalizada. Só de um programinha lá. Tinha 22 itens. Não tem vírus nenhum, beleza? E tal. Porque eu verifico tudo. Sempre, constantemente e tal. Mas foi só para vocês verem mesmo. A completa vai levar de uma hora, duas, três, mais ou menos. Dependendo da quantidade de programas, da quantidade de conteúdo que você tem no seu computador. Quanto mais, mais demorado fica um pouco. Mas é bom. É essencial. Se tiver algum vírus, vai detectar também. Vai mostrar. E vai te mostrar a forma de você eliminá-lo. É só você clicar e vai eliminar o vírus do seu computador. E seu computador vai estar segundo. Beleza? Bom, lembrando que sempre que possível, quando você for baixar algum programa no seu computador, você procura baixar o programa de site oficial. Não procura baixar de algum site, tipo, baixa aqui ou algum outro site que não seja o original do programa que você quer baixar. Tipo, você, se você quiser baixar, tipo aqui, vou dar um exemplo. Você quer baixar esse programa aqui. Algum ex, ex, tal. O Adobe aqui. Você entra diretamente no site oficial do Adobe. www.adobe.com.br Lá você vai ter um programa oficial, original, sabe? Geralmente, o site, quando tem um programa original, é pago. Mas tem as versões gratuitas de 30 dias, tal. Beleza? E tem muitos programas originais, né? Que é gratuito também no site oficial. No site original. É o programa mais seguro. Tem muito de vírus. Porque muitos programas que é baixar do outro site oficial, o vírus vem camuflado nesses programas. Quando você executa ele, meu Deus do céu. O seu computador enche de vírus. Se você não tiver um antivírus muito bom, excelente, igual o Windows Defender ou o Microsoft Security, o seu computador é totalmente planificado. Mas mesmo assim, mesmo com os antivírus dentro do seu computador, se você executar um programa que tem um vírus no seu computador, o programa vai para dentro, o vírus vai para dentro do seu computador. Mas o antivírus vai bloqueá-lo e vai te mostrar a forma de retirá-lo. Chega até em vez que o antivírus nem chega a entrar, porque o antivírus já bloqueia ele. Mas se mesmo assim, o antivírus te avisar que é um vírus, você insistir em colocar no seu computador, o seu computador não vai ser notificado, porque o antivírus vai proteger o seu sistema. Mas é sempre bom você não facilitar. Entendeu? Sempre abaixar programas do site oficial. É mais seguro, mais tempo. Beleza. Vamos voltar então ao antivírus. Beleza, após você fazer a verificação, depois que mostrou tal, você viu. Beleza, você fecha aí. Se você quiser participar do programa de ajuda, você clica aqui e vê, marca lá as coisas que precisam ser marcadas. E beleza, você vai receber ajuda online da Microsoft e tal. Beleza. E também para quem tem o Windows 7 e até quem tem o Windows 8, é muito importante a seleção antivírus aqui. Porque quando um programa, algum drive está corrompido, ele pega, ele verifica através do erro do Windows e vai e abaixa a peça, o drive correto e novo para você automaticamente. Se isso, se uma outra ferramenta muito importante, importantíssima, estiver bem configurada. Se essa outra ferramenta que eu vou falar depois em outro vídeo não estiver configurada, não adianta. Se tiver um drive estragado, ela não vai fazer o download porque está desconfigurada. Bem, então é isso, pessoal. Você precisa configurar corretamente o seu antivírus, né. Está com ele sempre atualizado. Colocar ele para atualizar automaticamente, né. As proteções que já tem que estar marcadas, definições de vírus são atualizadas sempre. Você pode observar qualquer coisa que estiver encarrado no seu computador que ele vai te mostrar através das verificações. E é isso. No próximo vídeo nós vamos estar falando sobre mais segurança. E nesse vídeo nós falamos sobre o antivírus. O antivírus essencial e o original do Windows 8 e Windows 10 é o Windows Defender. E quem tem o Windows 7 e ainda não atualizou para o Windows 10, né. O antivírus original dele é o Microsoft Secundice Essential. E para você que tem o Windows 7 e quer atualizar, entra no site oficial da Microsoft e baixa o Windows 10 de graça. É gratuito e é muito bom. Muito obrigado, pessoal. Continua assistindo nossos vídeos aí. Dá um joinha aí. Compartilha. E muito obrigado. E até a próxima.